Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, já pode convidar, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like, fica super à vontade para deixar o teu comentário. Falando em comentário, a gente tem aqui no canal o envio do reiki. Quem quiser participar, receber essa energia maravilhosa de cura de forma gratuita, tá? O reiki ajuda no emocional, o reiki ajuda na insônia, na depressão, na ansiedade, nos problemas físicos. Tem algum problema, está fazendo tratamento médico, inclui o reiki aí no teu tratamento, que eu tenho certeza que vai ajudar, tá? Ele é fantástico para crianças, para idosos, para gestantes também. Algumas pessoas perguntam se gestantes podem receber reiki, maravilhoso, tá? Já bem, inclusive gestantes sendo iniciadas no reiki, coisa mais bonita. Então, é uma energia de cura, forte, poderosa, que se você quiser receber para ajudar em qualquer problema que você tenha, coloca aqui os teus dados, nome completo ou iniciais, sempre acompanhado da data de nascimento, tá certo? O bichinho de estimação, o nome do teu bichinho é a espécie, então o nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, todas as noites vocês recebem essa energia sem falta. Quem quer receber todo dia, pessoal, coloque o nome todo dia, tá? Eu sempre renovo essa lista, certo? Eu deixo todas essas informações, mais o link para o site, para os atendimentos, mais o link para a área de membros, onde tem benefícios exclusivos, vídeos exclusivos, vídeos sem as propagandas, né? Os vídeos que são gravados, tirando as lives. E toda sexta-feira, reiki para as casas, tá? Então, quem quiser fazer parte, contribuir com o canal, vocês são muito bem-vindos e eu fico muito grata já a quem faz parte da área de membros e ajuda aqui à manutenção, tá certo? Então é isso, gente, vamos lá. Leitura dos pretos velhos, certo? Duas opções para vocês. Primeira opção, um cristal bruto, branco, leitoso. E a segunda opção, aqui é uma ametista, tá? É uma ponta de uma drusa aqui, de uma ametista, certo? Façam aí as suas escolhas, fiquem super à vontade, que ouve as duas, ouve. Quer escolher uma para uma pessoa querida, você também pode escolher, certo? Nós vamos iniciar aqui. Vamos lá, gente. Adorei as almas, salve a corrente dos pretos velhos, saravá os pretos velhos, salve pai João, salve pai Joaquim, salve vovó Cambinda, vovó Benedita, salve todos os pretos velhos. Hoje nós vamos fazer a leitura aqui da energia de pai João, vovó Cambinda, mas a gente sabe que sempre os outros pretos velhos às vezes aparecem para dar alguns recados, tá bom? Então, vamos começar. Opção número um aqui, quem escolheu cristalzinho transparente. Vou tirar uma energia. Lembrando, pessoal, a gente tem um grupo aqui silencioso no WhatsApp, tá? Sem bom dia, sem boa tarde, sem boa noite. Eu só coloco lá os avisos das lives, tá? Eu não sei se vocês querem que coloque os avisos dos vídeos. Quem faz parte do grupo, se quiser deixar essa informação aqui nos comentários, eu ficaria muito grata, tá? De receber essa ajuda aí de vocês, tá bom? Então, vou deixar o link aqui do grupo. Lá são só os avisos, tá, pessoal? Não tem mais nada, certo? Vamos lá, gente. Vamos tirar uma energia aqui e ver o que os pretos velhos trazem. Caiu uma cartinha aqui, não sei se vocês viram, mas eu tive a intuição de não aceitar. Se for para ela aparecer, ela vai voltar aqui, certo? Vamos tirar uma primeira energia. Olho de tigre. O olho de tigre é associado ao chakra do plexo solar, que está localizado no abdômen superior. Está ligado à nossa autoestima, poder pessoal, equilíbrio emocional. Ótima pedra para quem quer trabalhar, para quem quer meditar, né? Limpa o teu cristal bonitinho. Vocês podem usar selenita, inclusive, já ensinei aqui. Você pode colocar, tá? Ali no plexo solar para ajudar. É o chakra que também ajuda a criatividade. Então, trabalhem o olho de tigre. O olho de tigre também ajuda na proteção, certo? E o olho de tigre também é uma boa, um bom cristal, uma boa pedra, né? Para dinheiro, gente. Então, usem. É uma das minhas pedras preferidas. Amo de paixão, principalmente no sentido da proteção. Eu uso, quando eu uso os meus cristais, né? As minhas coisas de olho de tigre, eu sempre planejo, né? Programo, na verdade, para a proteção. Então, usem sem moderação. Amo este cristal. Vamos lá, então, ver o que que Preto Velho traz aqui para vocês. Qual que é a mensagem que eles querem transmitir aqui nessa primeira opção. Vamos ver o que que faz João e Vó Cambinda. Olha, vamos lá. Opção número um aqui. O que que os pretos velhos estão trazendo para vocês? Primeira coisa. Eles falam para vocês assim, não desviem do caminho de vocês. Por quê? Porque tem alguém aqui que, de alguma forma, vai tentar fazer você desviar. Eu tenho a sensação de um desvio de conduta. Alguém sabe aquela história? Ah, faz isso. Ninguém tá vendo, né? Aí vai por aqui que é mais fácil, mas talvez não seja o caminho correto e isso pode dar alguma encrenca lá na frente, tá? Então, primeira mensagem deles aqui é justamente isso. Vão pelo caminho correto. Pode demorar mais, gente? Pode. Mas é o caminho que vocês vão ter os resultados concretos, certo? Outro ponto importante. persista nos seus objetivos, tá? Nossa, mas lá no fundo a gente sabe quando vai dar certo ou não, tá? Vamos supor aqui, vou até dar um exemplo de uma consulta, tá? De uma pessoa que tá com um caso aí, ganho e não recebeu dinheiro. E já falaram para ela desistir. Com essa leitura aqui, gente, eu falaria para ela não desistir de jeito nenhum. Tem uma luta, uma batalha envolvida? Tem. Tem uma movimentação, talvez, que ela precise fazer? Tem. Mas não desista, tá? Aqui, com certeza, é causa ganha lá, né? Pode demorar um pouquinho, mas recebe, tá? Recebe o que é de direito, certo? Outro ponto importante. dois, na verdade, né? Aqui eles falam para vocês usarem toda a energia de vocês para chegar onde vocês querem, aonde vocês desejam. Então, o direcionamento aqui é muito importante, colocar o foco e vocês têm isso. O que que eles falam? A não desistência novamente, tá bom? E aqui, eles também falam uma coisa de alguém tendo palavras rudes com vocês, grosseria mesmo, estupidez, tá? E isso, gente, pode ser que a pessoa fale presencialmente, pode ser por meio de mensagem, pode ser por meio de indiretas, né? Que a gente sabe que tem pessoas que falam, 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 mas no fundo só sabem usar indiretas. Aquela pessoa que não sabe conversar, sabe só atacar, tá? O que que preto velho fala? Não se sinta diminuído, não se sinta atacado. Sabe aquela frase que eu falo para vocês? É isso que a pessoa tem para dar? É a amargura? É o egocentrismo? É a grosseria? É isso que ela tem para dar? Vocês não precisam aceitar, tá? Então, assim, é... O preto velho está falando, não interiorize essas grosserias, né? Até uma estupidez. Eu sei que são palavras fortes, gente, mas é o que vem na minha cabeça. É... Não interiorize isso, não guarde, tá? Lembra que isso é da pessoa. Se uma pessoa é carinhosa com você, é porque ela tem carinho para dar. Se uma pessoa é grosseira, né? Deselegante, é porque infelizmente é só isso que ela tem para dar, tá bom? Então, é isso que o preto velho traz na primeira mensagem, certo? Vamos tirar mais aqui para ver o que que eles querem... Opa! O que que eles querem trazer? Hoje os baralhos estão assanhados. Vamos ver... Olha... Primeira mensagem aqui, tá? Eles coroam essa primeira mensagem, o primeiro recado que veio para vocês. A primeira abertura, na verdade, com vários recados. É a carta que vocês sabem que eu mais amo deste baralho. Transformando desafios em bênçãos. Então, acreditem, tá? Força de preto velho vem aqui falando para vocês. Acreditem. O que vocês querem é possível. Pode ser trabalhoso, tá? Mas aqui tem uma possibilidade gigantesca de acontecer. Preto velho fala para vocês assim, ó. Vocês têm poder, gente. Poder pessoal, poder espiritual. Então, vocês vão transformar esses desafios em bênçãos e eu tenho, assim, a plena certeza e eles trazem aqui o poder de vocês direcionarem o próprio destino. O que que é isso? Não se submeter ao outro. Não abaixar a cabeça, né? Entrar em acordo é uma coisa, tá? Agora abaixar a cabeça é outra. Não virar pano de chão dos outros, tá? Basicamente isso que preto velho traz aqui. Outro ponto importante que eles pedem para vocês. Liberar uma dor antiga, tá? Liberar velhas experiências. Aquela história, né? Sei lá. Passei por um terreiro e tive vários problemas lá dentro. E sabe aquele ranço, aquela história, aquele negócio que a gente fica ruminando? Literalmente isso não sai. Faz mal para a gente, né? Até estava conversando com uma amiga minha, agora um pouco antes da gente gravar, e é o que a gente estava falando da mago e do ódio. É um veneno que a gente toma, né? É um carvão em brasa que a gente segura. Então, assim, a gente alimentar isso vai fazer mal para quem? Não vai fazer mal para o outro, né? O outro que tem a colheita dele, mas vai fazer mal para nós. Então, vamos liberar isso, tá? Vocês têm o poder de liberar, vocês têm o poder do aprendizado muito grande aqui com tudo que aconteceu, certo? Palavra de preto velho, gente. Vamos ver o que mais. Por isso que a gente fala tanto, né, gente? O falar é importante, o se expressar é importante, o dar a sua opinião, né? Sem impor nada, sem ser, né, talvez grosseiro. Mas abaixar a cabeça para tudo, gente, não tem como. Porque assim, daí a felicidade do outro não pode ser a sua infelicidade, vocês entendem? Tá? Ó, preto e velho traz aqui, tá? Na energia dos meninos, ou você pode ser uma menina que tem a energia masculina mais evidenciada, tá? Mas para mim está muito forte para os homens ou para os homens importantes da vida de vocês. Proteção, atenção plena, corte do mal, o que é que eles estão querendo trazer aqui para vocês? Sim, gente, cuidem de si, impeçam alguma energia negativa de entrar, porque se isso está saindo, não é à toa, tá? Se tem atenção plena, se tem o corte do mal, é porque justamente tem uma energia tentando invadir. E às vezes aquela energia que vocês não percebem, vocês meninos, ou os meninos aí da vida de vocês, tá? É aquela pessoa, gente, que vai comendo pelas beiradas, né? Aquela pessoa que vai jogando a bombinha, aquela pessoa que vai fazendo as coisas para perturbar. A gente sabe muito bem que infelizmente existem, né, esses espíritos perdidos por aqui. Então, tem algum homem aqui, eu tenho a sensação dessa pessoa sendo até obsediada, mas no sentido aqui no nosso plano, né? É como se uma pessoa encarnada, tá? Que provavelmente não tem uma espiritualidade equilibrada, tentasse de alguma forma obsediar este homem, certo? É aquela história, sabe? É aquela pessoa que vai naquela manipulação, naquele joguinho mental para conseguir as coisas. É isso que Preto Velho está falando. Então, vamos nos proteger. Na verdade, você que é homem, que está nessa leitura, ou os homens importantes da vida de vocês, precisam aprender a cortar, tá? Cortar, limitar. Essa carta aqui do corte do mal, ela vem nesse sentido. Cortar o mal pela raiz, certo? Limpar. Tem coisas na tua vida aí, né? Vocês meninos que não está dando certo, vocês já pararam para pensar? E pode ser a energia dessa pessoa que se faz de fofa, de querida e bem no fim, a pessoa que quer se aproveitar, quer puxar o teu tapete? Então, tem coisas que, assim, infelizmente ou infelizmente, a gente precisa tirar da nossa vida. E não importa o tipo da relação. Eu sempre falo isso para vocês, né? Todo mundo fica, mas é parente, eu vou cortar, mas é família. Gente, tem gente ruim em todo lugar, na família, no trabalho, e é isso que eles estão falando. Então, cortar o mal. Meninos, cortem esse mal e se protejam. Sabe aquela frase que a gente ouve muito por aí? Se protege que a tua inveja vai incomodar muita gente? É a tua inveja, a tua vitória. É isso que está acontecendo, tá? Tem homens aqui, de alguma forma, se destacando. Não interessa em que área, tá? Pode ser na relação, pode ser na profissão, pode ser na espiritualidade, pode ser num grupo de amigos, e isso está incomodando. Então, olho mais do que aberto aqui. Ó, e vocês sabem, né? Olha como eles fecham aqui essa segunda mão de cartas, a gente pode falar. Desamarrar, soltar essas crenças. Essa carta aqui, que traz o amarrado aqui, sem movimento, fala de cortar laços, gente. Então, tem laços que, às vezes, a gente acha que tem que manter. Não tem que manter laço com a pessoa que faz mal, pessoa negativa, pessoa que só quer se aproveitar, né? Pessoa que se acha o centro das atenções, a pessoa que não te oferece nada. Não tem que ter laço com isso, né? É o que a gente fala. Qualquer tipo de relação, gente, tem que ter reciprocidade. Principalmente as relações familiares, as relações afetivas, as relações de amizade. Tem que ter uma troca interessante ali, tá? Não adianta você ajudar a pessoa e a pessoa achar que você tem obrigação com isso, certo? Então, a carta aqui do todo amarrado, né? Uma tradução meio grosseira, meio livre, tá falando corte laços. Vai ser necessário. E outra coisa, quando você corta esses laços, tira o bloqueio da vida. Quem participou da mesa radiônica, tudo bem, gente? Alguma coisa mais recente? Teve gente que já sentiu efeitos. Teve gente que já me falou, gente, eu tô sentindo efeitos, assim, de coisas que estavam emperradas há muito tempo. As coisas estão andando, né? Por quê? Porque a pessoa entendeu que era necessário cortar os laços, talvez, aqui no nosso plano, mas também tem laços espirituais, tá? Aqui é muito mais o laço no nosso plano. Quando você conseguir cortar isso, quebrar essa crença também, Preto Velho fala de você se valorizando. E outra coisa, a tua vida volta a funcionar de uma forma melhor. A tua vida é como se ela tivesse novos começos na área financeira, na tua área profissional, que tem muita gente com alguma área travada aqui, pra grande maioria vai ser o dinheiro, tá? Com potenciais aqui que talvez estão aprisionados. Então, Preto Velho vem falando, vamos cortar isso, tá? Vamos... É olhar pra nós, né? Aqui não é o egoísmo, tá? O egoísmo é quando a gente sai pisando em cima do outro. Mas aqui, talvez um pouquinho de individualidade, olhar pra própria vida é importante. Soltar essas amarras do passado, ó lá. Vamos ver o que mais. Ó, eu tô falando pra vocês. Eu acabei de falar ali que pra mim a grande maioria, né, dos problemas aqui eram na vida financeira dos homens, tá? Aqui a gente pode ampliar, né? Aqui a gente não tem cartas que marquem pessoas. Aqui me mostra uma saúde, digamos assim, financeira muito boa, só que de uma certa forma, né? Alguma coisa parece que perdeu a vitalidade, perdeu a disposição, né? Perdeu aquela fluidez, tá? E por conta do quê? Lógico, a gente, assim, gente, não dá pra gente colocar a responsabilidade sempre fora, né? Quando a pessoa tem acesso à nossa vida, é porque a gente abriu esse campo, a gente abriu as portas da nossa vida pra essa pessoa. Então, tem que aceitar essa responsabilidade. Um exemplo, eu falei, demais, eu mostrei o que eu não tinha que ter mostrado, né? Eu trouxe a pessoa que eu não deveria trazer na minha casa, eu levei a pessoa que eu não deveria levar no meu escritório, eu contei tal coisa da minha vida que eu não deveria ter contado, tá? Então, a pessoa vai jogar um olho gordo? Vai, porque provavelmente é essa pessoa aqui que não torce por você e diz que torce, tá? Então, assim, assumam a responsabilidade, tipo, eu fiz coisa errada mesmo e agora eu preciso correr atrás do prejuízo, porque aqui vocês vão recuperar essa saúde financeira. tá? Cortando esse mal pela raiz que já saiu ali, cortando esse mal pela raiz, limpando inveja, limpando o mal-olhado. Então, novamente, gente, o teu negócio não tá andando, você tem um negócio próprio, por exemplo, dá aquela defumada, faz um cantinho bonitinho assim se você tem fé nos pretos velhos, coloca o cafezinho, se quiser coloca uma vela, conversa com eles, defuma, gente. Tem tantas dicas que eu dou aqui no canal, usa essas dicas, tá? E a dica mais importante, eu acho, boca fechada, tá? Acabei de falar isso até no atendimento e boca fechada, gente. Boca fechada não entra mosquito e ninguém coloca olho, tá bom? Outra coisa, tem pessoas aí desequilibradas no campo da saúde, né? Tá sentindo assim, parece um travamento, cada hora tem um probleminha, cada hora tá com uma coisa estranha. Eu não vejo grandes problemas, tá? Mas, Preto Velho traz aqui, gente, essa perda de vitalidade. E, sim, isso é causado por fatores externos, como diz essa carta, tá? Fatores externos podem ser locais e podem ser pessoas. Então, de novo, cuidado aonde você pisa. Ah, mas eu trabalho num hospital que é pesado. Faça as suas proteções, chega em casa, toma o seu banhinho, né? É como a gente fala, né? Sai do lugar, tira o chip, tenta não ficar pensando, né? Vai arrumar uma outra coisa pra fazer. Mas tem uma energia que, se você tá absorvendo essa energia, você tá com esse campo aberto, concorda? Então, Preto Velho traz isso pra você. Necessidade de limpar, tá? Vai melhorar o financeiro? Vai. Vai voltar a ser o que era antes? Não. Vai melhorar, vai ficar muito melhor, tá? Tem um crescimento muito melhor aqui. E quem tá com esse caso de saúde, esses pequenos problemas, cuidado com a energia do outro, tá? É a tal história. O peixe morre pela boca e a gente também. Então, tomar cuidado com o que fala. Não dá margem, tá? para as outras pessoas jogarem essa energia em cima de vocês, certo? Ó, quando a gente fala aqui, né? Em limpezas, em campo vibracional, em mexer na vibração, Preto Velho também traz aqui pra vocês assim, ó. Essa limpeza, né? Vocês limpando essas pessoas aí da vida de vocês, essa energia, ou limitando, né? Não dá pra você, por exemplo, sei lá, você tem um chefe invejoso, não dá pra você limitar, né? Não dá pra você parar de falar com a pessoa, mas limitar informações. Ou, pelo menos, tentar fazer com que informações importantes não cheguem aos ouvidos dele, tá? Quando acontece essa limpeza, né? Que veio aqui embaixo, né? Com a carta do malefício, essa necessidade, é o que eu falei pra vocês. Portas novas se abrem, tá? Inclusive, aqui, uma energia mais amorosa, uma energia de você colocando mais amor nas coisas e a energia do próprio amor entra na tua vida. Então, a preservação aqui é muito importante, né? Não é viver fechado numa redoma, gente. Não é não conversar com ninguém. É o que a gente fala. Se a gente tá aqui encarnado com bilhões de almas, é porque tem que ter esse contato, tá? Mas dá pra dosar, né? Dá pra conversar, pra brincar, pra se distrair, mas tem coisas que não precisam ser contadas, não precisam ser ditas. E quando algumas pessoas aprenderem aqui essa lição que o Preto Velho traz, as portas das relações afetivas que muitos aqui querem muito e estão quebrando cabeça há muito tempo, se abrem, porque, sim, temos novas relações aqui pra começar. E Preto Velho também fala de realizações na saúde e de realizações financeiras, certo? Tem alguém aqui, gente, que vai cruzar o caminho de vocês e pra grande maioria é uma mulher. Essa mulher parece que ela direciona você de alguma forma pra um caminho de mais desenvolvimento, um caminho de mais energia, de mais positividade, tá? É como se fosse uma orientadora. É no nosso plano, tá? Pode ser que, sei lá, vocês conheçam alguém, vai fazer um curso, a pessoa te dê algumas dicas, não sei. Mas tem muito essa questão aqui, tá? De uma ajuda externa, certo? Ai, não tem ninguém. Se abra essa ajuda, né? Fala, espiritualidade, eu tô pronta pra receber essa ajuda, pra receber essa orientação, tá bom? Então, portas aqui abertas, na verdade, tá? A gente não tem portas fechadas, tá bom? Ó, Preto Velho fala assim, ó, sabe aquela história, não prometa nada quando tiver muito feliz, que vai dar ruim, e realmente, tá? Então, assim, cuidado com as distrações. Vou numa festa, vou num churrasco, né? Toma um copinho a mais, ou tá ali animado, né? Tá muito alegre e começa a falar coisas que não tem que falar, ou prometer coisas que não tem que prometer, porque vocês vão se arrepender, tá bom? Ai, fulano, eu vou te ajudar com tal coisa, né? A hora que você voltar à tua sobriedade, você falar assim, nossa senhora, por que é que eu fui falar isso? Depende da situação, tem coisas que não dá pra voltar atrás, então tira isso, tá? Presta atenção. Ai, vou num churrasquinho aí da família e... É... Fala o que não tem que falar, tá? Então, às vezes, muita alegria aqui, muita hesitação. A gente sabe que pode dar ruim, se contenha, certo? Preto Velho tá falando aqui, vocês tão vendo que nessa leitura aqui, eles vêm muito na intenção da autoproteção. Por quê? Opção número um, tem alguém muito maldoso em volta de vocês, tá? Mas, assim, eu sinto aquela pessoa de coração gelado mesmo, é até ruim de falar, né? Porque a gente não gostaria que existisse pessoas assim, ou que se existisse, pelo menos elas tivessem aí, né, um insight de lucidez pra tentar se melhorar e falar, olha que caminho que eu tô seguindo, né? Todo mundo tem seu lado mauzinho, todo mundo tem seu lado bonzinho, mas essa pessoa que tá marcando aqui nessa leitura, olha, é até difícil trazer a descrição dela aqui, porque a bicha ou o bicho aqui é complicado, tá? Então, assim, se proteja. Por que que tá falando também se proteja? Às vezes, vocês podem ser muito ingênuos, né? É aquela história, quem vê cara não vê coração, é isso, né? E falar, não, o fulano é tão boazinho, olha a cara dela, a cara dele tão angelical. Aham! Na hora que você vira as costas, você vai ver como a pessoa angelical. Então, não deixe que as aparências te enganem também, tá? E não sejam, aqui vem a história de se submeter a alguma coisa novamente, tá? Não se enganem com as aparências e se protejam, gente. Porque aqui tem uma alminha muito, muito, muito maldosa ao redor de vocês. E é o que eu falo, eu sei que é difícil, quase impossível, às vezes falar assim, ah, eu vou rezar pra que a pessoa tenha sabedoria, né? Às vezes é melhor até ficar quieto, tentar cancelar esse pensamento aí, tá? Tentar cancelar essa conexão, porque a oração feita de má vontade também não adianta. Ah, eu vou fazer isso porque tem que fazer, não faça, tá? Mas tentar limitar aqui, tentar não ser ingênuo é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E agora vem um recado aqui pra outras pessoas assim, vamos nos dar alguns momentos de relaxamento, de distração, de alegria. E assim, se permitam, tá? Ah, eu quero ir no cinema, que é legal pra mim. Vá. Quero pegar um sábado e ficar o sábado inteiro maratonar uma série. Faça, tá? Preto Velho tá falando muito que vocês precisam recobrar algum ponto da vida onde vocês, né, talvez é só trabalho, 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 deixaram a alegria de lado. Né? Isso pode ser sozinho, isso pode ser com família, com o seu amor, não interessa. Mas precisa se reconectar com alegria aqui. E eu digo que vocês vão, tá? Vocês vão. Porque Preto Velho fala o quê? Quando a gente se protege, quando a gente consegue eliminar, né? Ou pelo menos limitar essas pessoas ruins da nossa vida. Preto Velho fala que quem seguir esse caminho, vocês vão entrar numa fase de vida muito boa, tá? É uma fase onde vocês vão entender que ter contato com o positivo é o que leva vocês pra frente, né? Não adianta você querer ter contato com aquela pessoa que vem na tua casa e só reclama, só conta tristeza, né? É só assistir aquele jornal que, né, vocês sabem, que é só tristeza, pra não falar outra palavra. Então, Preto Velho fala assim, se conecte com o que você sabe que faz bem. A vida de vocês vai melhorar, tem melhoria de situação aqui. Vocês vão conseguir enxergar o lado bom de algumas situações que estão acontecendo ou que já aconteceram. Tirar as lições disso, tá bom? Vamos ver o que mais. Ai, gente, que lindo. Olha, o que que Preto Velho traz aqui pra vocês? Gente, bons começos, tá? Novos começos. Muito crescimento na vida de vocês. Olha que bênção. É a tal história, quando você tira o peso, quando você solta o que tá te prendendo, a tua vida anda, a gente chega a ser até lógico isso. Mas Preto Velho traz essa, digamos, nova, segunda, terceira fase do processo evolutivo de vocês. E a evolução aqui na Terra, tá? Não tô falando nem de evolução espiritual. Então, assim, solta o que te puxa pra trás, que tua vida vai andar. O que te puxa pra baixo, que a tua vida vai andar. Preto Velho tá falando, assim, de vocês precisando, talvez, retomar a intimidade com alguém. Isso pode ser dentro das relações. A intimidade, talvez, estreitar os laços aí da confiança. Tem a ideia da proximidade, da intimidade emocional. Não sei se vocês conseguem entender, mas fica claro, às vezes, esse termo, tá? Dar carinho e receber carinho. Aqui, eles estão falando que vocês precisam se entregar a essas trocas mais justas, digamos assim, tá? E justas que fazem bem pra vocês. Tem coisas aqui que vocês faziam no passado, parece que estão perdidas agora. Então, hora de retomar tudo isso, certo? Vou tirar mais uma mensagem aqui. Ó, Preto Velho traz aqui pra vocês o seguinte, gente. Eles falam assim, né? Novamente, né? Campo emocional se abrindo. Se abrindo por quê, né? O campo afetivo das relações. Porque vocês vão ter clareza nas próprias emoções. Tá? O que eu quero, o que eu não quero. Eu tô pronto, eu não tô, tá? Então, tem uma clareza emocional pintando aí na vida de vocês, certo? Vocês entendendo e sabendo reconhecer quem chega próximo a vocês com boas intenções ou não, tá? Essa leitura aqui tá vindo com muita ajuda, né? Novamente, Preto Velho traz uma pessoa aqui que vem ajudar vocês. E um ponto muito importante. Preto Velho tá falando aprenda a se expressar, tá? E pode ser no falar, pode ser no agir. Pra mim é muito mais na fala aqui. É falar o que pensa. É o que eu vivo falando pra vocês. Não é o que fala, é como fala, tá? Então, aprendam aqui a se expressar que vai ser muito importante pra vida de vocês. E Preto Velho fala pra vocês também darem uma tranquilizada no coração porque o equilíbrio que vocês precisam está chegando, certo? Tá? Por vir, tá batendo na porta de vocês. E um ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar. Novo amor bombando aqui, tá? E sigam a intuição de vocês, por favor, tá? Para de racionalizar. Sempre falo isso. Ai, recebi uma intuição. Ah, não. É coisa da minha cabeça. Não é, tá? Veio a mensagem, gente. Aceita, certo? Talvez vocês não façam nada com isso, mas aceita que é intuitivo, tá bom? Certo, pessoal? Então, é isso. Opção número um está aqui. A gente já retorna com a opção número dois. Opção número dois. Quem escolheu aqui? A ametista. Vamos lá. Lembrando, pessoal, tem um grupo, tá? No WhatsApp, um grupo silencioso, só para os avisos. Eu estou avisando lá das lives que eu estou fazendo. É porque às vezes vocês não recebem a notificação e vocês querem participar, tá? Gente, de novo, caiu essa carta. Isso aqui é para alguém. Quem quiser participar, o link está na descrição do vídeo sempre, tá bom? Então, só clica lá. Vocês já entram no grupo. Eu aviso das lives, né? Eu até falei na opção número um. Se vocês quiserem, a gente pode colocar os avisos dos vídeos. Ah, daí vocês me deem um toque aí se vocês querem, certo? Ó, estou com a intuição de tirar duas aqui. A primeira que saiu já foi o Jaspi vermelho, opção número dois. O Jaspi vermelho está associado ao Chakra Raiz, que está relacionado à base da energia vital e à conexão com a Terra. O uso do Jaspi vermelho pode ser empregado para equilibrar e ativar este Chakra. O nosso Chakra Raiz é o nosso Chakra da materialização, né, gente? Então, às vezes as coisas não estão funcionando, também tem um desequilíbrio, tá? E, ô, Lele, adoro. Vamos lá. O que que essa carta traz? A carta da pimenta é usada para afastar inimigos e energias negativas. Ela é associada à proteção e à quebra de feitiços. A pimenta pode ser moída e misturada com outras ervas, como guiné, arruda e alecrim, para criar uma mistura usada em rituais de defumação de ambiente. Fica aí a dica para vocês também, tá? Então, está sendo vítima daquela inveja brava? Preto velho está falando para vocês. Hora de dar aquela limpeza mais pesada, tá? Detalhe, cuidado com a pimenta, porque ela vai arder o olho. Então, façam aí com moderação, né? Não precisa de muita pimenta, porque a gente sabe que é um elemento aí poderosíssimo, mas quem está na opção número dois provavelmente está precisando fazer uso de pimenta para limpar a casa, limpar o teu ambiente de trabalho. Ah, eu tenho um salão, me vem muito salão na cabeça, não entra mais cliente, era tão bom, né? O que que eu faço? Vai lá. Olha lá, defumação com guiné, arruda e alecrim e a pimentinha moída. E o que que sai aqui para abrir a leitura de vocês? O corte da negatividade, gente. Então, vamos lá, tá? Só está confirmando aqui que vocês precisam cortar o mal pela raiz. Outra coisa, essa carta aqui, me veio muito a história de negócios aqui na leitura. Corte, cuidado com o entorno, tá? Então, sei lá, você tem o seu negócio, tem um vizinho ruim aqui, um vizinho ruim aqui, um vizinho ruim atrás. Toma cuidado, tá? Toma cuidado. E aqui não é nada muito velado, não. Cuidado com a pessoa não jogar as coisas na sua porta, na porta da sua loja. Se você trabalha em casa também, pode ser alguma coisa nesse sentido. Então, tem algum mal aí que pode cortar. E, às vezes, não é só jogar, né? A gente sabe que tem pessoas que têm o dom de proferir palavras negativas para lascar com a vida do coleguinha. Então, está falando isso. Ó, e o que Preto Velho fala? Vocês vão virar esse jogo, tá? Com toda certeza. Cortando esse mal, ficando atento às pessoas que estão aí ao seu redor, com essa energia péssima, vocês vão conseguir cortar esse mal, tá? Então, a tensão é sempre boa, mas aqui as boas vibrações vão voltar à vida de vocês. Quando vem essa carta da rosa branca aqui para mim, ela sempre me remete ao próprio banho de rosa branca, que vira e mexe a gente fala aqui no canal, tá? Então, vocês podem fazer o banho de rosa branca. Eu não sigo a questão dos dias. Quem quiser fazer de sexta-feira, faça, tá? Sem problemas. Mas eu senti necessidade, bum, vou lá e faço, tá? Nem de horário, nem nada disso, né? Só banhos que são energéticos nós não vamos fazer na hora de dormir. Que aí ninguém vai dormir. Mas nesse caso aqui, vocês podem fazer o de rosa branca. Podem colocar um alecrim, um manjericão, um orégano, que ajuda bastante, tá? Mas façam. Me vê a intuição aqui também de vocês fazerem uma limpeza na casa de vocês para cortar essa energia aqui. Aqui é a energia de vizinho, gente. Pessoas próximas, em torno mesmo, tá? Vocês podem fazer também um chá concentrado. É isso que o preto velho me passa, tá? Com a rosa branca. Pode ser uma rosa branca, só as pétalas, tá? Aquece a água, deixa ali, né? Não cozinhe as pétalas. Aquece a água, desliga, coloca as pétalas de uma rosa. E vem muito a ideia de colocar o orégano para mim, tá? Deixa ali esfriar. Depois que vocês fizerem a limpeza de vocês, vocês podem colocar no borrifador e passar pela casa. Passem bem na porta, tá? Na porta de entrada da sua casa. Se você trabalha em casa, do seu comércio. Pode ser em casa também, tá? Só de moradia. Mas façam isso, gente. Vem muito forte a intuição aqui dessas limpezas, desse reequilíbrio com esse preparado, tá? Ah, eu não tenho borrifador. Pega um pano e passa, certo? Vamos ver o que mais. Vocês vão ver a energia mudar, tá? E vem forte aqui a presença de Oxalá, né, gente? Rosa branca, as boas intenções ali. É muito forte a energia de Oxalá para pedir para dar essa acalmada, tá? Então, trabalhem isso. Certeza que vai ajudar muita gente, tá? Vocês podem fazer essa defumação que saiu aqui nessa cartinha, que eu achei o máximo. Defuma, a gente sempre limpa e depois reenergiza esse ambiente com coisas novas. Fazer energias boas de crescimento, de prosperidade, de vitalidade, de boa saúde, tá bom? Ó, Preto Velho está falando aqui para vocês de novo, né? A carta ali, que para mim está muito relacionada ao corte de crenças, mas também está relacionado ao corte de laços, tá? Então, tem algum laço ainda que vocês estão mantendo por pura teimosia. Preto Velho fala, sai da teimosia e corta isso. Para mim aqui, a palavra que vem forte é teimosia. Teimosia, estou tentando ajudar aquela pessoa que não se mexe. Deixa ela, gente. Você já fez muito além do que você tinha que fazer, tá? Então, cortar os laços aqui, novamente, vai ser muito importante. E aqui, além de cortar, tem gente que precisa cortar laços com o passado para estreitar laços neste ponto, neste momento da vida que vocês estão, tá? Estou preso ao passado num relacionamento ruim que eu tive, estou num relacionamento hoje em dia, mas não consigo me entregar. Estou preso ao passado num emprego, né? Onde eu tive muitos problemas, não consegui superar hoje, mas consegui uma boa colocação hoje em dia e não consigo me entregar. Então, é importante cortar esses laços para que vocês tenham uma entrega, tá? Uma entrega total, tá? O que vocês estão sentindo necessidade neste momento, certo? Não consigo arrumar um emprego de jeito nenhum, porque o meu último foi muito difícil, nossa senhora, né? O meu chefe era isso, o meu chefe era aquilo, fui humilhada, enfim. Então, cortar isso, tá? Vocês vão ver a vida se abrir também, sai com muita mágoa, fui mandada embora, tá? Então, tem coisas que tem que, eu sei que não é fácil, como eu sempre falo, mas tem que se esforçar, tá bom? Bom, vamos lá. Dois pontos, parem de regar plantas mortas, o que que é isso? Se dedicar a pessoas que não têm o mínimo de consideração a você. Exemplo, você vai lá, faz tudo para a pessoa, ajuda a pessoa, direciona, tem gente que ajuda aqui com o dinheiro, né? E a pessoa, literalmente, ignora você, né? Assim, gente, é o que eu falo, né? Você vai na casa de alguém, é um exemplo, tá? Você vai na casa de alguém, é de bom tom, né? Você vai visitar alguém que você não vê há muito tempo, é de bom tom você levar um agrado, você não acha bonitinho? Leve uma caixinha de chocolate dentro das suas condições. Parece que não, mas aquilo mostra que você investiu o seu tempo para procurar alguma coisa que agradasse a pessoa. A questão da reciprocidade aqui também, tá? Então, tem pessoas que, assim, dane-se, vai na sua casa toda hora, não é capaz de levar uma garrafa de água. Então, são situações também, relações que precisam estar atentos, né? É o que a gente fala, a relação tem que ser dos dois lados, independente de qual for, certo? Por isso que o Preto Velho está falando aqui. Está se dedicando muito a alguma pessoa que, ó, X para você, está só se aproveitando. É só o venha a mim. Então, hora de cortar isso daqui, certo? Outro ponto importante, gente, que o Preto Velho traz aqui para vocês. É engraçado que a mensagem passa pela minha cabeça e sai. Trabalhos repetitivos, tá? Então, assim, montei um negócio aí, tem dois anos, e o negócio não engrena, o negócio não vai. Eu só estou injetando dinheiro, tempo, e uma hora parece que vai, mas não vai, tá? Primeiro ponto, está repetitivo, está cansativo, porque precisa... Tem um ponto aí que você não está dando atenção. Então, rever todo esse processo deste trabalho repetitivo, certo? E para algumas pessoas, gente, não tem como falar que aqui tem alguma coisa que foi feita, tá? Aqui tem uma magia negativa que foi feita. Dá para entender? Carta da pimenta, tudo isso daqui, né? Que vocês precisam trabalhar. Então, limpar. Faz isso que eu falei aqui no teu comércio, no teu negócio. Ai, mas eu trabalho em casa, no meu quarto. Joga no teu quarto. Joga na tua casa inteira. Mas foca no teu quarto, tá? No teu ambiente de trabalho, está precisando muito dessa limpeza. Tem uma negatividade muito grande. E sim, gente, aqui vem de fora. Aqui vem do externo, tá? Aqui, essa carta são prejuízos causados por fatores externos. Nossa, antes eu conseguia me dedicar muito mais ao meu trabalho, à minha vida, né? A uma atividade que me fazia bem, que refletia em outras áreas e hoje eu não consigo mais. Por quê? Fatores externos. Pessoas, gente, tá? O tal do olho gordo, tá? A pessoa viu que você era feliz fazendo alguma coisa ali e, né? Jogou o olhinho. Então, vamos lá, tá? Tem pessoas aqui, e assim, não posso deixar de falar. Às vezes eu não quero falar, mas a gente recebe umas cutucadas aqui pra passar a mensagem. Tem pessoas aqui que estão fazendo alguma coisa pra vocês, que estão na opção número dois, pra enterrar a tua vida mesmo, tá? Ela não conseguiu fechar os seus caminhos, porque eu acho muito difícil uma pessoa conseguir fechar os caminhos do outro. Mas colocar obstáculos, ela consegue. Principalmente em coisas onde você se dedicava muito e, talvez, nas relações com pessoas que vocês gostavam muito. Então, adaptem, tá? Adaptem muito. Magia de limpeza aqui, ritual de limpeza é essencial, tá? Ah, mas eu fiz um ontem. Mas você tá sentindo que funcionou? Porque aqui tá precisando de uma coisa talvez mais potente, tá? Ó, Preto Velho fala aqui, né? Mudanças, sim, vão acontecer. Preto Velho vem puxando a orelha de vocês, falando, cuidem das próprias necessidades, tá? Não tirem do de vocês por conta dos outros. Não enforquem o tempo de vocês por conta do outro. Vocês entenderam, né? Não tirem aí, vamos pôr, o dinheiro das contas de vocês e que não seja das contas. Pode ser que seja o dinheiro que você vá no cinema, que você vá num show, que você, não sei, que você vai comer uma pizza, que você vai numa churrascaria que você tem vontade e alguém vem fazer drama pra vocês. Não tira, tá? Isso aqui, a necessidade do lazer, do curtir a vida, do curtir o que você ganha é teu, tá? Por quê? Porque é a tal história, né? Sempre tem um espírito ceboso aí pra se fazer de vítima, achando que vocês têm que ajudar. Então, Preto Velho tá falando, cuide das suas necessidades. Isso é importantíssimo aqui, tá? E Preto Velho tá falando assim, vocês vão retomar, vão reconectar, vão recobrar uma conexão com alguma coisa sagrada, divina pra vocês. Pode ser que vocês estivessem sem entender, sem ouvir a espiritualidade de vocês. Preto Velho fala que vocês vão retomar essa conexão, tá? Ou a espiritualidade, ou você pode falar assim pra mim, nossa, antigamente eu tinha tanta facilidade de me comunicar com a minha cigana, isso parece que foi se perdendo. Vocês vão retomar isso aqui também, tá bom? Ó, Preto Velho fala assim, sejam claros, tá? E vocês... Por que que tá falando isso? Porque vocês vão precisar ser muito claros com relação a alguma situação, ou que vocês já estão passando, ou que vai acontecer aí nos próximos, gente. No máximo em três semanas, tá? Sejam claros. Quero ou não quero? Vou ou não vou? Posso ou não posso? Isso me faz bem? Isso me faz mal, né? Essa carta aqui do copo d'água é uma carta que sempre vai trazer muita... A história de clareza, né? Transparência, tá? Transparência no que você for fazer, certo? Vocês vão entrar num momento muito fértil também, né? E eu posso falar fértil não no sentido de crianças, tá? Mas espiritual. Por isso que aqui vem uma nova conexão, na verdade vem a retomada de uma conexão espiritual com uma energia que vocês gostavam muito, tá? Então, Preto Velho traz isso daqui. Preto Velho também fala assim pra vocês, gente, não há mal que dure pra sempre, tá? É a tal história, gente. É, talvez essa reconexão que aconteça aqui seja pra ajudar você num momento de transição, num momento de dificuldade. E aqui é mais uma dificuldade interna, uma dificuldade talvez emocional, do que uma dificuldade externa, tá? Pode ser uma dificuldade com uma pessoa? Claro que pode. Mas tem essa fé sendo fortalecida, a gente pode falar aqui, tá? E ajudando vocês, inclusive, nessa história de entender os sentimentos, né? Entender o que é bom pra vocês. Aqui vocês vão conseguir, eu sinto vocês conseguindo se reconectar com vocês mesmos, na questão sentimental, onde vocês se perderem em algum ponto da vida, e talvez se reconectar com uma pessoa, tá? Mas aqui não é aquela pessoa ruim. Uma pessoa que ouve um afastamento e ponto, né? Não tem muitos detalhes aqui, tá? Mas transparência nas ações aqui é o ideal, é o essencial nesse momento. Preto Velho traz muito isso. E pedir pra vocês afirmarem a fé, reafirmarem a fé. Acreditem, tá? Eu sei que tem muita gente que assiste aqui, que já passou por poucas e boas. Eu já dei exemplos meus e a gente balança, mas a gente não cai. Preto Velho traz essa história, tá? Traz esse momento. Vocês, é interessante que eles falam, o Preto Velho fala assim, ó, não se cobre tanto, tá? E eu vou, o que vem na minha cabeça é assim, eu sinto raiva de uma pessoa, eu não consigo estar perto de uma pessoa. Vocês vão conseguir curar essa situação, mas não se forcem a isso, né? Não se, é como se vocês se obrigassem a estar bem, sei lá, daqui a uma semana. Não, gente, isso vem com o tempo, tá? E novamente, gente, a cura não significa que vocês vão precisar estar juntos. É que nem o perdão, né? Perdoei o fulaninho ali que lascou com a minha vida. Na verdade, me perdoei com relação a essa situação. O fulaninho não precisa estar na tua mesa, tá? O fulaninho não precisa estar próximo a você. Deixa a pessoa lá, tá? Então, Preto Velho traz muito essa história, certo? Preto Velho fala que você está com uma situação aí pra resolver que você não está considerando. Uma outra saída, tá? E eles falam pra vocês assim, muita calma nessa hora, porque espiritualidade forte aqui voltando na vida de muitos, tá? E algumas outras entidades entrando no caminho de vocês. Preto Velho fala muita calma nessa hora que você vai encontrar uma saída brilhante pra essa situação. Tem uma saída brilhante aqui, tá? Preto Velho também fala assim, vai ter uma nova opção, né? Não sei traduzir direito pra vocês, mas é isso que eles estão falando, tá? Uma mudança aqui vai trazer muita felicidade pra vocês, mas é uma situação talvez até meio que inesperada, né? Mas vocês vão ficar muito confortáveis com isso. Tem muita gente desconfortável com alguma coisa que está acontecendo. E esse conforto vai voltar pra vida de vocês, principalmente pro coração. A gente viu esse tratamento emocional que vocês estão tentando fazer aqui, que ele vai dar resultado com certeza, né? É a questão da autovalorização, da autopriorização também, né? E aqui tem coisas que vocês vão conseguir reconsiderar também, tá? Ó, Preto Velho fala pra vocês assim, interessante também. Tem muita ideia aqui de vocês soltarem alguma coisa, desapegar algum hábito, alguma mania, alguma teimosia, algum padrão, padrão de repetição, né? Se toda vez aparecem pessoas na minha vida com determinado comportamento, alguma coisa até a gente tem que aprender. Vocês concordam? Se sempre pinta aquele ser humano pra pintar e bordar com você, alguma coisa você tem que aprender. E pode ser se impor, pode ser falar, ô, querida, querida, não é assim que funciona, tá? Comigo não, né? Baixa sua bola. Talvez não nesse nível, mas vocês entenderam. É colocar os pingos nos is aqui, tá? Então, quando uma repetição acontece na nossa vida, sempre tem um aprendizado envolvido, tá? Quando é a repetição com uma pessoa, talvez seja necessidade, talvez, de sentar e conversar com a pessoa. Aí você pode falar pra mim, já fiz isso, não deu certo. Então, gente, passar foi, você não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. Foi o que eu falei, não adianta a alegria do outro ser a minha infelicidade. Isso a gente não tem que permitir nunca, tá bom? Vamos ver o que mais. Preto Velho fala pra vocês buscarem muito o que é saudável para vocês. Pode ser uma vida saudável, uma atividade saudável, relações saudáveis. O emprego saudável, que, né, a gente nem sempre é muito fácil, mas tô num emprego horrível. Vou arrumar uma forminha, né, vou arrumar um jeitinho aqui de tentar fazer isso melhor, tá? É o que eu falo, às vezes tem um aprendizado envolvido. E quanto mais a gente reluta em aprender, mais a gente vai sofrer, tá? Olha, Preto Velho tá falando de uma pequena locomoção de vocês, uma pequena viagem, tá, que vocês vão fazer. Gente, isso vai trazer uma alegria tão grande a vocês, tá? Vocês podem ganhar de presente. Alguém vai ser muito... Tem muita ideia da gentileza envolvida aqui. Eu vejo vocês saindo do local que vocês estão. É coisa rápida. Sabe aquela história? Eu vou almoçar na cidade vizinha, vou visitar uma pessoa querida em outra cidade, vou passar um final de semana. Mas alguma coisa que traz aquele... Aquela energia, aquela história do recomeço. Parece que tem algo que recarrega na vida de vocês. E para algumas pessoas, vocês vão se deparar com situações, com pessoas, com locais. E locais, vem uma outra mensagem aqui. Que vai fazer vocês verem a vida de outra forma, tá? Falando em locais, gente. Assim, o que que Preto Velho me passa aqui, tá? Tem alguém que vai visitar algum local, né? Nunca foi. Pode ser cidade, tem muito a ver com alguma coisa histórica, eu não sei, tem muito o quê do antigo aí. O que eles mostram são construções antigas, eu não sei. Você vai fazer um passeio numa fazenda, né? Tem muitas aqui no interior de São Paulo. Enfim. Tem um passeio que vocês vão fazer, uma visita, né? Alguma construção que é bem antiga. Isso vai te aflorar memórias, tá? E o que que traz nessas memórias? É como se fossem pontinho-chave. Sabe aquelas pecinhas de quebra-cabeça que eu falo pra vocês? Vocês vão conseguir. É como se nesse local vocês tivessem informações, e sim conexões espirituais, tá? Que fizessem vocês entenderem alguma situação que vocês estão passando, ou que vocês passaram, tá? Eu sinto aquela sensação do respirar fundo, do desafogar, de tirar alguma coisa, tá? É próximo à casa de vocês. É aquela história assim, é uma hora, uma hora e meia no máximo que vocês vão de distância, tá? Da casa de vocês. Mas isso pode não ser pra agora. Mas é alguma coisa que vai dar um reinício, né? Vai dar um novo start, um novo play na vida de vocês, tá? Só que isso não acontece dentro da casa de vocês. Isso acontece fora, tá bom? Preto Velho fala aqui também uma coisa. Vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Em copo d'água, desculpa. Vocês querem fazer alguma coisa? Só que vocês estão assim, nossa, mas é muito difícil. É muito esforço, é muito trabalhoso. Preto Velho fala pra vocês, para com isso, tá? Tem um esforço? Tem, mas vocês vão entender isso como dedicação. E é muito pequeno. O que vocês estão querendo fazer, que vocês estão colocando muito empecilho, vai trazer uma alegria tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que vocês... Sabe aquela história? Ai, por que eu não fiz isso antes, tá? Então, pensam que vocês estão problematizando muito, ainda bem que eu não engasguei pra falar. Pensam que vocês estão problematizando, é... Invistam, foquem, tá? É coisa pequena, é coisa que não vai ser tão difícil, né? Tem um trabalhinho envolvido? Tem como tudo na vida. Mas assim, gente, o resultado vai ser assim, gratificante, tá? É aquela história de trazer melhorias pra vida de vocês, melhoria pra alguma situação. E melhoria emocional, tá? Vamos ver o que mais. O preto velho tá falando vai... Ó, aqui, ó. Eu tenho a sensação assim, ó, vai, se mexe, tá esperando o quê? A carta da ação tá falando, né? Engata a primeira e vai embora, né? Tem dificuldade, tudo tem desafio na vida. Vocês vão passar, vocês vão superar isso. Ai, quero montar um negócio, mas... Você arrumou mil problemas, né? E pra esses mil problemas tem um milhão de soluções. Vai na solução, gente. Para de procurar pelo em ovo também, tá? Mas o preto velho tá aqui direcionando muito a vocês. Olha pra frente, segue, avance com tudo. Estão no caminho certo. Faça o esforço necessário. E se for necessário, faça mais. Aqui é como se você desse seu sangue por isso, porque tem muito... A possibilidade de dar certo, tá? Crie, aqui a carta da estratégia vem falando, Crie estratégias, sim, é claro, né? Tenha o controle total, defina o que você quer. A gente sempre fala que a definição é muito importante, gente. E parece que a gente tá falando só de negócios. E não, eu posso, sei lá, querer mudar de casa e eu tô falando, nossa, mas que trabalho, mudança, casa diferente, lugar diferente. Tira isso. Pensa no que vai te trazer de bom esse novo lugar que você vai. Ah, é porque eu quero montar meu negócio. Aí coloca um monte de problema. Pensa lá na frente, né? O que você pode ter com isso, os resultados que vocês vão ter. Preto Velho tá falando, lógico, planeja, mas foca nos resultados positivos, nas mudanças que isso vão trazer pra tua vida, tá? Vamos ver o que mais. Pra gente finalizar aqui a leitura. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sei que nem todo mundo vai ouvir, né? Porque a gente tá no final. Olha, nossa senhora. Gente, as leituras não têm tempo pré-definido, tá? Então, assim, se uma leitura tem 20 minutos, vamos supor a opção número 1 tem 20 minutos, não significa que a 2 vai ter também. A gente passa a mensagem que tem que ser passada. Eu procuro sempre equilibrar o número de cartas pra ninguém ficar chateado, tá? Mas se eu tiver que abrir mais cartas aqui, como já aconteceu em outras leituras, eu vou abrir, né? Então, não se prendam a tempo, tá? Aqui a mensagem que tem que chegar em vocês vai chegar, certo? De novo, né? Preto Velho vem muito incentivando vocês. Então, essa carta, assim, maravilhosa, que eu não tenho o que falar, tá? Sim, transformando esses desafios aqui, que não são tão difíceis, né? Em muitas bênçãos, que é o que eles estão trazendo pra vocês. Preto Velho traz pra vocês aquela cura mais que profunda, tá? Aquela cura, assim, que vai bem no centro da questão. Cura de problema emocional e cura de problema de saúde, certo? Mas, claro, nunca larguem o tratamento com o médico, tá? Nunca larguem os seus remédios. Então, eles trazem essas curas profundas acontecendo. E sabe o quê? Falei pra vocês ali, foca no resultado, veja além, tá? Veja lá na frente. Preto Velho traz muita prosperidade, sim, chegando no caminho de vocês. Aqui tem essa confirmação com essa carta aqui, como se fosse, né? Como se fosse o portão e o jardim, alguma coisa assim, o jardim, o portão, enfim. Essa carta traz muita prosperidade e fala pra vocês, sabe o quê? Vivam o que é verdadeiro pra vocês, o que aquece o coração, tá? De novo, dificuldade vai ter, desafio, vai ter, mas tenho certeza que vocês vão passar bonito por cima desses desafios, certo? E outra coisa, se permitam, tá? Tem gente aqui que não tá se permitindo viver um sonho muito antigo e tem as condições, tem a possibilidade. Às vezes você tem local, tempo, dinheiro, mas por algum momento você não se permite. Pode ser pela opinião dos outros, né? E a gente fala, opinião dos outros, guarda. Crítica, guarda. Se a pessoa vier te criticar, fala brigada, né? Não pedir a sua crítica, guarde pra você. É uma frase que eu gosto muito, que eu já falei muito aqui no canal. Então, assim, é... Sai dessa história, o que é que os outros vão pensar não interessa, né? Os outros não vivem a tua vida, os outros não pagam as suas contas, certo? Faça o que te faz feliz aqui. Se permita, se dê liberdade. Preto Velho tá falando que muita água vai rolar debaixo dessa ponte, muita prosperidade, não só financeira, tá? Porque a prosperidade não é só dinheiro. Muita prosperidade na tua vida tá batendo na tua porta, mas se permite receber isso, certo? Tá bom, pessoal? Então é isso. Estão aí recados dos nossos queridos para esses velhos. Pai João, vovó Cambinda. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado. Muita gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Tchau, tchau.